Pra quem só tem celular, vocês devem saber que esses dispositivos são bem ilimitados. Quando pensamos em fazer músicas, a primeira coisa que vem em mente é um estúdio gigante, cheio de aparelhos caros. Não um pocket. E tipo, se até um PC minimamente decente com um fone ok já é bem caro, imagina um estúdio inteiro cheio de equipamentos. Eu imagino que nem eu e nem você que tá assistindo tem condições de pagar por tudo isso. Mas e se eu te falar que existem aplicativos de celular que nos permitem criar músicas boas só com esses aparelhos portáteis? Bom, eu fui atrás de alguns apps de produção musical e testei eles pra descobrirmos se realmente é possível fazer música só com o celular usando esses aplicativos. Primeiramente, eu já vou dizer logo que esse vídeo não é um tutorial, mas eu acho que ele ainda assim pode te ajudar bastante. Eu faço música no computador há bastante tempo já, então acho que vai ser interessante sair bem longe da minha zona de conforto. Então, o primeiro app que eu resolvi baixar foi o Music Studio. A versão completa dele é paga, mas a Lite é de graça e só tem algumas coisas a menos. Então eu baixei pra ver se vale a pena torrar 50 reais no original. E, cara, esse daqui ele não é ruim, ok? Dá pra mixar de boa, pra quem não sabe, mixagem é pôr os efeitos, regular o volume dos instrumentos, etc. Tem uns plugins legais aqui, que é basicamente o que a gente usa pra ter os instrumentos musicais. Não tem muitos, a versão paga deve ter mais. Não faça ideia se dá pra baixar outros na internet. Mas a qualidade é até legalzinha. Tipo, são instrumentos reais de orquestras, como flauta, violino, piano. E eu posso te garantir que achar isso em uma qualidade decente é bem difícil. Mas temos aqui bem de boa. Além de ter sintetizadores e coisas mais computadorizadas. Acho que o único problema é a falta de variedade desse negócio. Só tem uma versão de cada instrumento. E ter a música soando a mesma coisa sempre não é muito bom. Porém, isso é o menor dos problemas comparado à maneira como tu escreve as melodias e os acordes, etc. Eu decidi recriar uma música que eu fiz há um tempo atrás no PC, só que nesse programa. E eu já estranhei quando tinha isso aí. Tipo, você não pode só selecionar o tamanho da nota que você quer. Você tem que clicar no botão, colocar as notas, pra depois selecionar entre sete tamanhos diferentes. O que é bem estranho, porque em outros programas tu pode só colocar o tamanho que você quer. Mas beleza, aí depois disso você tem que clicar em ok aqui. E aí, opa, não aconteceu nada? Errado! Na verdade ele criou uma nota nova, mas tá uma em cima da outra. Então parece que o botão não surgiu efeito algum. E você tem que descobrir isso por telepatia. Aí se você erra uma posição sem querer, coisa que vai acontecer muito, parabéns, você se fodeu! Ou vai ter que fazer tudo de novo do começo, ou vai ter que continuar com a melodia errada pra depois consertar. E tudo bem, um design meio complicado, talvez clique demais, não? Mas é aceitável, com o tempo você se acostuma. Só que aí tem isso. Pra você editar as propriedades de uma nota, ou seja, o tamanho e a posição dela é uma desgraça. Você tem que fazer uns cinco cliques, pra uma coisa extremamente básica. Tem que ir clicar pra selecionar, depois ir em um desses botões que cada um faz um fim de som diferente. Aí depois mais um monte de clique pra tu mudar o que tu quer. E pra finalizar com chave de cu, mais um clique pra dar ok. E você pode achar que isso é pouco, mas acredite, nesse programa tu vai errar pra caralho. Teve essa parte aí que eu queria colocar um piano, e eu errei tudo. Em outros programas, eu consertaria isso rapidinho. Mas esse negócio tem tanto clique, mas tanto clique que eu só desisti completamente do piano. Eu teria que ir mexendo nota por nota. E cada um era uns quatro cliques. Então só não valia a pena, porque eu juro que meu braço já tava doendo. E aí eu te pergunto, meu amigo, pra que tanto botão? Esse negócio é muito lento. Eu fiquei tão pistola que eu só desisti completamente de explorar o que mais esse app tem pra oferecer. Ele não é o capeta, só que esse design cagado de escrever as notas é justamente a parte que tu mais vai usar nesse aplicativo. E ela é uma merda. Talvez seja porque eu não me acostumei de cara, e também temos que levar em conta que eu tô usando um emulador de celular no PC. E no celular real você teria mais uns dez dedos a mais pra clicar. Então talvez seria mais rápido. Sei lá, tu pode usar aí, dá pra fazer alguma coisa pelo menos, mas pra mim esse aspecto essencial foi um terror. E ainda a versão original dele é muito cara, é 50 reais. Certamente deve ter coisa mais barata, melhor, ou até mesmo de graça. Então foi justamente o que eu encontrei na minha procura, o Groove Pad, que é completamente grátis. Tendo só alguns anúncios dentro do aplicativo que não incomodam muito. E quando eu instalei ele, eu percebi que a interface era bem diferente. O motivo disso eu descobri conforme eu fui usando. Basicamente, isso não é exatamente um app de criar músicas. Quer dizer, você pode. Só que meio que já tem tudo pronto. Você só vai clicando nesses botões aleatórios, e vai tocando as melodias, baterias, acordes, efeitos, e até vocais, tudo pronto. Tudo já fica sincronizado automaticamente conforme você clica, tem bastante variedade, e tu pode gravar aqui. E, meu Deus, mano, fica muito bom. Inicialmente eu achei que só dava pra fazer trap, mas eu descobri que tem packs de som pra baixar e usar dentro do próprio aplicativo, de vários gêneros. E aí dentro desses gêneros ainda tem uns subgêneros, ou seja, coisa pra caralho. E todos eles são muito bons. Dá pra fazer músicas maravilhosas e profissionais. Fácil, rápido, sem nem saber teoria musical, produção musical, mixagem, nada. Você só clica no que tu quer e tá pronto. Só que, com essa facilidade que vem o problema, tecnicamente a gente não tá criando nada. Tipo, é legal, tu não tem ideia do quanto eu me diverti mexendo, mas é isso. É mais um brinquedo do que uma ferramenta. Claro que tem seus usos, pois como cada parte da música tá separada, você pode entender e estudar como cada elemento funciona de um gênero, e aprender com isso. Dá pra você usar como uma forma de tirar inspiração, sei lá. Só que, criar músicas de verdade, aí não. O próximo aqui que, diferentemente do último, ele consegue criar músicas de verdade, é o Caustic. Esse daqui, ele é pago, só que é bem mais barato que o Music Studio. Quando eu abri ele pela primeira vez, ele já mostrou um monte de tutorial, o que é muito bom. Os outros eu tive que descobrir na raça o que era pra fazer. Só que, eu tava com preguiça de ler na hora, e eu só pulei tudo, então meio que o tutorial não serviu pra muita coisa. Não faço isso em casa, crianças. E cara, não vou nem fazer enrolação. O aplicativo é muito bom. Ele tem suas falhas, claro, mas nenhum é como o design ferrado do Music Studio. Eu consigo fazer uma música bem de boa. Tem vários plugins e sintetizadores pra usar, e cada um deles tem várias configurações pra você poder deixar o som exatamente do jeito que você quiser. E não se preocupe, mesmo que você não saiba o que cada um desses botões fazem, você pode só usar uma predefinição. Ou seja, já tem várias configurações prontas no programa, e elas são muito boas. Dá pra colocar muitos efeitos, mixar nesse negócio é incrível e muito fácil. Acho que o que o programa peca mesmo, é que o design à primeira vista é meio complicado. Tipo, não é que ele é lento que nem o outro, é só que tem muita informação pra você. Mas com o tempo você se acostuma. Além de que, pra combater isso, tem um tutorial do início que eu disse. O problema de verdade mesmo, é que só tem sintetizadores muito de música eletrônica dos anos 2000. Não é exatamente algo pro que eu queria fazer, um trap. Então, acabou que o resultado final ouçou o meu estranho, porque não tinha os instrumentos adequados, tá ligado? Esse daqui, até onde eu sei, não tem nenhum instrumento real. Isso meio que é foda. Porém, se fazer música eletrônica é o seu forte, é o que você procura, é interessante testar esse aplicativo. Então, no final, acho que de todos, esse seria o melhor. Ó, se eu não tivesse encontrado outro, que além de ser bem superior, na minha opinião, claro, o preço ainda é menor. Esse é o FL Studio Mobile, que é a versão de celular do programa que eu uso no PC. E que custa, literalmente, R$18. R$3 a menos que o Cautic, que custa R$21. Eu baixei ele, e o design é bem mais minimalista e bonito. Sem muita coisa na tela atrapalhando. Porém, com mais funcionalidades. Então, eu comecei a fazer a bateria. Inicialmente, eu achei que só dava pra usar os instrumentos padrões do programa, que apesar de serem muito bons, não tem uma variedade muito grande. Porém, pesando na internet, dá pra botar mais coisa do que isso. Então, ok, pontos positivos. Mas, enfim, chegou a parte de eu fazer uma melodia foda. E aí, eu fui clicar nesse botão pra pegar uns instrumentos e foi decepção logo de cara. Só tem, tipo, 5 plugins. E eu percebi logo de cara que esses eram os mesmos plugins padrões do PC. Só que aqui, os caras pegaram os mais bostinhas e tacaram nessa versão mobile. O único que, por experiência própria, eu sei que realmente é foda, é esse aí chamado de GMS. Que tem diversos tipos de instrumentos. Então, eu peguei ele logo de cara e, pra falar a verdade, me surprende bastante. Eu não sei se é só impressão minha, mas nessa versão de celular, ele parece que tem mais conteúdo do que o de computador. E além de ter mais coisa, ainda os instrumentos são bons pra caralho. Não é pouco, é muito. Tipo, foda-se os outros plugins. Tu consegue fazer uma música inteira de boa só usando esse GMS mesmo. Agora, partindo pro grave, eu literalmente não encontrei nada no mobile. Só tinha baixa de música eletrônica bizarra dos anos 2000. Que nem o Caustic. Então, eu peguei o que mais parecia um grave de trap mesmo que tinha no programa. Mas, não se preocupe. Isso é mais preguiça minha de baixar as coisas que eu preciso na internet do que uma falha do programa em si. E, pra falar a verdade, o grave que eu encontrei nem ficou tão ruim assim. A música final ficou desse jeito. Mas, ela pode ficar melhor. Porque eu nem ao menos mixei ainda. E, por incrível que pareça, dá pra fazer isso muito bem nesse programa. Então, eu taquei os efeitos que eu achava que precisava. Sem muita dificuldade. E adicionei uns frufruzinhos a mais ali aqui. E pronto. Eu duvido que alguém em que escutar isso vai pensar que foi feito no celular. E, além do resultado final ter ficado legal. Acho que o que salva esse aplicativo é que, realmente, o design é bem fácil e simples de entender. Mas, sem tirar complexidade. E, também, os plugins têm muitos e muitos sons bons. E que remetem mais a músicas atuais, diferentemente dos outros. Talvez tenha coisa melhor. Mas, dos apps que eu testei, esse foi o que menos tive problemas de usar. Claro que não chega no nível de PC. Mas, é bom pra começar. Nem que seja só pra aprender. E, se tu quiser mais desse negócio de fazer músicas com coisas simples como o celular. Veja o meu vídeo sobre a trilha sonora de Undertale. Deixa o like. Adeus.